O rei das coxinhas 500 metros, rei das coxinhas, aí ó Abacaxi bom Vamos agora descer na Serra da Rússia Não sei que te humilho, não me trairia Me esqueceu, agora não só me propõe Eu esqueço o que aconteceu, como diz que vai passar Seguiu, eu, 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 o cheiro, o meu, o meu, o meu rio Não acho que a gente vai crescer, não sei que te humilho Eu nunca iria Me esquecer, você De namorar, com todo o céu com as mãos E sentir sua pele macia, chegando a paixão De namorar, é bem no mundo so Música Tem que ter me derretado Esse amor é tão lindo E perdoa nós O que eu estou contigo Esse amor Esse amor é tão duro E a morte cansada Presente é você Eu contigo O que eu estou contigo É o que eu estou contigo Esse amor é tão duro É o que eu estou contigo É o que eu estou contigo É o que eu estou contigo Pombos Chegamos em Pombos Olha a terra da Rússia Então, mas aqui é Pombos Que o coração Já decidi que vou te amarr A minha vida entregou a você Anjos do céu vão abençar Nossa amor é imortal Pode ver Ah, esse amor, esse amor é tão bom Eu perco a mão sobre o campo e me espalho de ver Ah, esse amor, esse amor é tão bom As antigas subiam por aqui Eu perco a mão sobre o campo e me espalho de ver Ah, esse amor, esse amor é tão lindo Eu perco a mão sobre o campo e me espalho de ver Ah, esse amor, esse amor é tão puro Já vamos passar OFF 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 interior É algo presente a você É muito lindo Música Vamos lá. Vamos lá. É isso aí, olha aí, ó. Sabor da terra. Olha aí, ó. Tudo que você quiser tem aqui em pombos. Só alegria, ó. Shimari. É isso aí. Ficou show esse vídeo. Vai, vai, vai. É isso aí. Olha a jada de cara. Olha a cara. Olha a cara. Olha a cara. Obrigada.